Fala rapaziada, é o seguinte meu povo, como vocês estão vendo aí no começo do vídeo aí o canal do meu parceiro, o Agrônomo FS Ele é o maior design gráfico que eu conheço véi Todas as capas de banner aqui do nosso, do canal véi, foi ele que fez pra nós Essa daí que vocês estão vendo aí agora foi a mais recente O moleque é brabo, então já entra no link da descrição, se inscreve no canal dele Comenta que você vem pelo canal NVA99, beleza? Se você quiser fazer uma banner também pro seu canal É só entrar em contato com ele que ele vai dar aqui aí desconto top, fechou? Então, bora! Salve, salve galera! NVA99, beleza? Giparaná, Rondônia Vambora com tudo, mais um videozão, mais um motovlog diretamente aqui de Giparaná Para todo o Brasil Bora 99, bora! Vamos botar a pangala, abo cedo Sem se vire, papai Na moralzinha Olha que vento forte Deixa eu fechar a viseira aqui Bora, bora, bora! Fortinho! Já se inscreve no canal, rapaziada Já deixa o like pra fortalecer Sempre tem uns rodas presas pra atrapalhar o nosso corre Vamos chegando com tudo É a cara tacadão Tô aqui na BR364 Bora, bora! Deu vaga, vambora! Não tô indo ali pela BR ali por conta do espadal que tem ali Aqui na via lateral É mais top Chama-se! Rapaziada braba! Aquela reduzida que a moto vibra todinha Ó Nos freão também, como é que tá? Só o relo Top, rapaziada! Vamos chegando com tudo Tô testando aqui a GoPro aqui no ângulo novo aqui Coloquei ela de cabeça pra baixo Pra poder ver se pega mais o ângulo top Como sempre, eu tô gravando o áudio separado Tô gravando o áudio com o celular Tá, porra! Só poeira nos olhos aqui, véi Deixa eu cortar a caminha aqui Porque ninguém merece sinal fechado É igual eu falo Sinal fechou, alegria, acabou Aqui nós cortamos a caminha aqui de boa Já pega ali a Alacaju ali, ó Rapidão Na manha, na manha Por aqui mesmo, ó Já corta aqui pelo posto Calibra o pneu ali Eu calibrei ontem já Então a moto já tá de boa Calibradinha, reguladinha Pus freio, só o relo Só o batente Chama, bora É louco! Se não for pra casar, ela nem sai de casa Daquele jeitão O motovlog vai ser rápido O motovlog curto Só pra trazer mesmo Só pra trazer vídeozão pro canal Pra não ficar aí parado aí sem motovlog Porque tem uma tropa aí que já tá reclamando Cadê os motovlog? Cadê os motovlog? Esse cara é bravo! Tem que trazer de tudo Carro-vlog, motovlog Ontem Ontem eu gravei uma lenda Não sei se eu já postei aqui no canal Com certeza ainda não, mas Ontem eu gravei um vídeozão de lenda bravo Vou liberar pra vocês aí Eu já tô faz dias sem postar Vídeozão de lenda Deu uma parada aí Porque os mano deu uma regada E eu continuei, mas também deu uma paradinha aí Pegar aqui a vida Brasil Quase sem movimento Arromo com tudo Já se inscreve no canal Já deixa o lugar pra fortalecer Já vai comentando Já vai compartilhando Daquele jeitão Tamo crescendo aí Quase chegando aos 37 mil inscritos Falta bem pouco Abriu papai Chama que berra A vida Brasil tá daquele jeito Calminha Opa, o sinal tá estragado O sinal estragou É alegria É meu povo Como já falei Tamo trazendo de tudo aí Vídeozão de lenda Motobrog Carrobrog Tamo mexendo no golzão aí Praticamente Soltei outros vídeos aí Um atrás do outro Já vou fazer uma reforma Na 99 também Como já falei aí O vídeo aí Eu postei aí Vamos envelopar Vai ficar brava E o golzão futuramente Já vamos mexer na pintura também Deixar o bichão zero Daquele jeito meu povo Bora, bora, bora É vento demais A 99 tá subindo Daquele jeitão Sem furor Naquele naive Se não fechou A alegria acabou E eu vou ficando por aqui Mais um vídeozão Canal Univera 99 Beleza Deixe seu like Se inscreve Nossa É louco A bichinha de primeira Levanta Que é só uma delícia E é isso aí meu povo Muito obrigado pela moral Muito obrigado pela força Tamo junto E é nóis Canal Univera 99 De Paraná Valeu Valeu Fui Vou pro minha filha Parar de gravar Tchau 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 Obrigado.